E aí família, tudo bom? E aí Pois é meus queridos amigos Hoje o vídeo é de treta Mas não treta com outras pessoas Eu tô tentando explicar Por que das tretas Que não são tretas Mas antes de tudo Eu queria agradecer Ao proprietário do canal ShareTheRideBR Eu não sei seu nome Mas me afeiçoei por você e pelo canal Gostei muito da sua explicação Ontem você gravou um vídeo Não sei se você gravou ontem ou anteontem Mas você postou um vídeo ontem Respondendo ao vídeo que eu postei ontem Que é esse aqui Esse é o vídeo que eu postei ontem Sobre o atendimento Que ele e o amigo dele tiveram lá na Royal Enfield Eu fiz as minhas observações E nesse vídeo eu digo que esse Amigo aí do canal ShareTheRide Que por sinal Vou colocar o card Desse canal Agora E recomendo A vocês meus inscritos Se inscrevam nesse canal Eu não tenho motivo nenhum Pra puxar saco de ninguém O canal dele Quando eu vi o vídeo Tinha 160 e poucos Eu acho Era uma coisa assim Hoje ele tá com Hoje eu vi Tá com 210 Então vamos crescer Esse canal do cara Porque o cara é bom O cara é bom mesmo É eloquente Fala bem Tem conceitos Sobre motociclismo legal Tem conceitos legais Sobre motociclismo É um cara inteligente Faz a diferença Então é isso que a gente precisa De gente com massa encefálica Pra poder questionar algumas coisas Pra poder passar boas ideias Eu não sei seu nome Mas gostei do canal Que eu puder fazer Como eu tô fazendo agora Indicando os meus inscritos A se inscreverem no seu canal Farei Então galera Acessem aí o ShareTheRide Se inscrevam É garantido tá Conteúdo de primeira Sério Não tô brincando não Não conheço o cara Não sei quem ele é É Assisti um vídeo dele Fiz um comentário Sobre o posicionamento dele Não concordei com algumas coisas Mas na maioria concordei Na realidade 90% do que ele falou Eu concordei Como eu disse lá no meu vídeo O cara muito coerente Um vídeo eloquente Coerente Então gostei muito do conteúdo dele Me inscrevi no canal dele Eu sou inscrito E recomendo a vocês Meus inscritos Vamos crescer esse canal Do cara Pra que estimule ele a fazer mais vídeos A gente precisa de mais pessoas assim Tá ShareTheRide BR E aí Ele assistiu meu vídeo Não sei se ele é meu inscrito Não sei mesmo Ele assistiu meu vídeo E aí fez um vídeo De resposta Ao meu vídeo Colocando alguns pontos Que eu tinha levantado Que ele não concordou Ele colocou lá O ponto de vista dele Fez algumas observações Do que eu tinha dito E tudo esclarecido Concordei com absolutamente Tudo que ele disse Tá E tá tudo esclarecido Tudo certo E aí eu fui no vídeo dele Comentei Falei Que tava tudo certo Tudo beleza Não que tivesse algum problema Nenhum A gente fez um debate Né E ele como Uma pessoa coerente Que ele é Ele fez a resposta Não que ele concordou Com o que eu disse Não Mas ele respondeu De forma educada Gentil E aí sim Começa O processo De De link Né Entre os canais O meu canal O canal dele E aí eu quero que os meus inscritos Sejam transferidos pra ele Porque eu Eu gosto disso galera Eu Não é que eu gosto de treta não Mas eu dou a minha opinião Eu não sou Eu não sou o tipo do cara De ficar Me contendo não Sabe Ah Eu tenho que evitar Conflitos Eu tenho que evitar Postar minha Minha opinião Publicar minha opinião Pra não gerar conflito Eu A única coisa que eu não coloco Aqui no canal É falar de política Tá Mesmo achando que política É uma coisa Da maior importância Pro nosso dia a dia É Porque a gente vive a política Mas Cara Dá treta Sabe Tem gente Olha eu tenho Vou falar uma parada pra vocês Eu tenho um querido inscrito Que eu sou apaixonado por ele Cirano de Salé Cirano Você sabe que eu sou apaixonado por você Bicho Te adoro Velho Mas vou te dizer uma parada O meu ponto de vista político É completamente diferente do seu Mas Eu tenho certeza Que hoje O carinho que você tem por mim Isso pouco importa Eu tenho essa certeza E eu sei que o seu ponto de vista político É diferente do meu Mas cara Sinceramente A minha admiração por você É tremenda Que isso pouco importa Eu tenho meu querido amigo Elano Quem sabe Quem tá no meu canal há muito tempo Conhece o Elano Elano pra mim é um dos caras mais É Íntegros E Um dos caras mais inteligentes que eu conheço E íntegro Mas eu acho ele um porre Brincadeira Elano Elano é meu amigão Eu discordo Totalmente do ponto de vista político dele Mas nada Não concordo com nada Do que ele fala Nada Nada Político Político E eu não vou ficar dizendo Que partido ele é Ou da zorra que for Pouco importa Mas eu discordo Ele sabe do que eu tô falando Mas eu amo Elano de paixão Eu quero Elano perto de mim Assim como eu quero Cirano de Salé Perto de mim No meu canal Porque A gente tem que ter o oposto Galera Pra poder fazer o contraponto Sempre Tá Bom Esse é um ponto Então Não é que eu sou treteiro Não é isso Aí já falando da treta Da possível treta Teve um Um inscrito lá Não sei se é inscrito do canal Share the Ride Que já foi inscrito meu Eu não vou dizer seu nome não Tá velho Mas É Ele foi inscrito meu E sabe porque ele deixou de ser meu inscrito Não é porque o meu canal O conteúdo caiu Ou porque eu falei alguma coisa Não Quer dizer Eu falei alguma coisa Que ele não gostou Mas sabe porque realmente Ele deixou de ser meu inscrito Porque eu sou muçulmano É sério Porque eu sou muçulmano E ele é contra o muçulmano O islam Os muçulmanos E daí cara Isso aqui é de moto Isso aqui é canal de moto Se eu vou louvar Allah Todo-Poderoso Allah Huakbar Cara Problema meu Isso não te afeta não Outra coisa Além de ser muçulmano Eu sou Do Candomblé O meu padrinho É Obalu Aê Obalu Aê Babalorixá Aê Ha ha Meu padrinho É Obalu Aê Ha ha Eu amo Meu padrinho E o meu pai Léo Beijo Meu pai Sua benção Meu pai E eu sou muçulmano E aí Eu venho de uma linhagem Baiana Do Candomblé Da Umbanda Mas eu sou muçulmano Eu tenho uma linhagem De muçulmanos também E daí Você vai deixar de se inscrever No meu canal Ou vai se desinscrever Porque eu sou muçulmano Porque eu sou moreno Porque eu sou pardo Porque eu sou branco Porque eu sou preto E aí Eu sou pardo Mas eu tenho um filho branco E aí Eu sou casado Com uma islandesa Da cor da parede branca E aí Minha filha é mestiça Ah galera Então Eu não tenho papo Na língua não Para esse troço Então eu falo mesmo Aí as pessoas Me confundem com treteiro Eu não sou treteiro Eu falo o que eu penso Agora eu não sou doido Tá E eu não tenho Rabo preso Com montadora Nenhuma Eu compro as minhas motos Ha 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 Eu compro as minhas motos E eu não falo palavrão Desde que eu lancei O meu canal Há dois anos atrás Exatos dois anos Estamos em fevereiro De 2019 Em fevereiro de 2017 Eu comecei esse canal E eu nunca falei Um palavrão Assim Soltei um palavrão Assim Um outro Um Um Ha 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 E algumas outras Cossitas Mas eu corto Então Já soltei um sem querer Que um inscrito Me chamou a atenção Mas Quem me acompanha Sabe que pode assistir Com os filhos Com os netos Com as filhas As netinhas Porque eu não falo palavrão Mas eu também Não vou fugir de briga Uma coisa que eu aprendi Da minha mãe É o seguinte Se você fugir da briga Você volta pra casa E apanha Desça E mete o cacete Que ele bateu Então Eu aprendi isso Com minha mãe Eu tomava uma porrada Quando eu chegava Em casa chorando Minha mãe Minha mãe me batia Sério Ah Minha mãe tá errada Mas assim Eu fui criado Por minha mãe Tá galera Eu não tinha um pai Lá pra Pra Me defender Não Eu tinha minha mãe E vocês sabem né A gente vive num país Machista Ou pelo menos Há quase 40 anos atrás Era pior Eu tenho 40 anos Então minha mãe Vou caminhar um pouquinho mais Não vou dar volta agora não Porque esse papo aqui vai render Vamos dar volta lá embaixo Eu quero gastar gasolina E eu quero conversar com vocês Quem não gostar Pode desligar aí Ó Muda a estação Tá Hoje é bate papo livre Eu quero Chorar minhas pitangas Desabafar Então Quando Quando Meu pai Meus pais São separados Meu pai é falecido Meu pai faleceu Tem Sete anos E Eu fui criado pela minha mãe Meu pai não me criou Mas Tivemos uma relação Sim Não foi muito boa Mas foi Existiu Principalmente na minha primeira infância Mas depois não foi legal Mas Enfim Minha mãe é que segurava a peteca Então Eu fui criado por uma mulher Eu sou machista Tá galera Eu sou muçulmano Eu tenho alguns preceitos muçulmanos Em relação A A homem A mulher Assim como outras religiões tem Eu tenho o meu lado machista Tá Mas É Eu sei dos limites Tá E assim Quem me conhece Sabe que Enfim Um dia eu vou contar Como é que eu sou Tá Vocês ficam me vendo aqui No canal Eu não abro muito Minha vida pessoal Mas Eu vou começar a fazer uns vlogs Alguns inscritos queridos Pediram Pra fazer vlogs Eu vou tentar fazer Eu não gosto muito De abrir minha vida Mas Algumas pessoas Tem um carinho Tão grande por mim E Eu acho legal Sabe Não sei Tô pensando Mas Eu não sou um cara muito Aberto Eu não abro muito Minha vida Nem pros meus amigos Os poucos amigos Que tenho Eu tenho poucos amigos Tá pessoal Eu tenho um problema sério Em administrar amizades Mas depois eu conto Pra vocês Num outro vídeo Se vocês quiserem Coloca aí Vocês querem que eu fale Da minha vida Pra vocês Vocês tem paciência Então coloca aí Alguma hashtag aí Pra eu poder Saber se vocês querem Saber da minha vida Só não me peça Aqueles 50 fatos Sobre mim Porque isso é Brega demais É Enfim Aprendi A dar Um boi Pra não entrar Numa briga Mas eu dou Uma boiada Pra não sair Minha mãe Me ensinou isso Dona Tita É Dona Tita Minha mãe Não é braba não Mas ela me ensinou A ser brabo Então eu fiquei Eu fui o filho Mais brabo dela Meu irmão Felipe não Meu irmão é da paz Eu sou da guerra Mas eu só guerreio Com quem quer guerra comigo Eu sou da guerra mesmo Não queira guerra comigo Porque eu vou até o fim Eu só caio atirando Galera Então Eu não tenho essa Eu não quero ficar com o rabo preso Com ninguém Eu não quero ficar com o rabo preso Pra montadora Pra concessionário Pra parceiro Pra nada Bom Se eu achar Por exemplo É Dafra Tá Eu tô aqui Com a moto da Dafra Mega Motos Me cedeu a moto No momento certo Eu vou fazer o review Não pense que eu vou ficar Passando o algodão aqui não Eu vou falar tudo o que eu penso Agora eu não sou louco De dizer Olha Moto tal É uma porcaria Não Eu não vou dizer isso Não tem moto porcaria Mito Tem sim Tem 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 A 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 Aquela Aquela moto É uma porcaria A A jet A jet A A A A A A A A Eu vou mostrar Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês que tem moto da Shinerai Que não é ruim Tá Não tô brincando não Tô falando sério As cinquentinhas da Shinerai São massa E eu vou mostrar pra vocês Eu vou fazer test ride Com moto cinquentinha É moto pra jogar na ribanceira Tacar fogo E sair pilotando Com uma pop 100 As cinquentinhas da Shinerai São incríveis Eu tô falando sério Não tô brincando não Mas a bolt da Shinerai É um lixo Bom Vamos lá Assim como a CB300 É um lixo Então galera Quando eu Eu falo alguma coisa Ou eu boto no pau Aí teve esse inscrito Voltando Eu fui lá embaixo Mas eu voltei Esse inscrito Que saiu do meu canal Porque eu sou muçulmano Ele escreveu lá no canal Do Shinerai Nesse vídeo Eu não sei se eu vou poder marcar de novo Mas nesse vídeo aqui Que é a resposta Do brother lá do canal Eu não sei o nome dele Tá Depois você me fala seu nome Tá brother Meu celular É Se você quiser falar comigo Pelo zaco Vai ser uma honra Porque eu gostei muito Do teu conteúdo Quero trocar ideia contigo Enfim Quem sabe um dia Até te fazer uma live Então entra no meu site ChicoCepulveda.com.br E lá tem meu celular Se você tiver afim Tá Beleza Se não tiver Tá de boa Mas lá tem meu celular Com meu WhatsApp Que é público Eu posso até Não sei nem se eu posso colocar aqui Quem souber meu celular E todo mundo sabe Bota aí que é meu WhatsApp E aí brother Fala comigo Pra gente poder marcar uma live Gostei muito Do teu conteúdo Entre em contato comigo Não sei nem seu nome Mas aí Manda um alô pra mim Eu quero trocar essa ideia Então nesse vídeo aí Esse meu ex-inscrito Ele entrou lá E falou que eu sou louco Eu sou louco mesmo Eu sou louco Ele disse Ah, não liga não O Chico é louco Eu gostei Até que ele me chamou Só de louco Ainda mais se ele me chamasse De homem bomba Ai, ai Mas Ele foi lá E disse que eu sou doido Pra não ligar Não, não sei se foi ele que falou Foi um outro que disse Que eu era doido Foi um outro Disse que eu era doido Mas esse Esse meu ex-inscrito Que ele tem uma raivinha De mim, né Ele tem uma chateaçãozinha Ele disse que eu me aproveitei Olha só a loucura Eu me aproveitei Do vídeo dele Pra ganhar Visibilidade Algo do tipo Sabe, ele não falou Nessas palavras Mas ele disse Com certeza Ele disse que Eu me aproveitei Do vídeo dele Pra puxar atenção Pra o meu canal Olha só Deixa eu falar uma parada Pra você Ô meu ex-inscrito Que eu sei que você Me assiste ainda, tá Eu sei que você Me assiste Você não é mais O meu inscrito Mas você me assiste Sabe o que que acontece Eu tenho 50 Agora eu não vou Eu não vou dar uma de Super humilde não, tá Porque também aí É demais Eu preciso mostrar Que eu não sou Zé Ruela Tá Eu tenho 53 mil inscritos O brother do Share the Ride Tem atualmente 210 211 Ó Eu vi Hoje São 6 De fevereiro São 19 e 3 Eu vi Pouco antes de sair Pra poder confirmar O nome do canal E a quantidade de inscritos Ele tem 211 Pode ser que Quando eu lancei Esse vídeo aqui Ele já ganhou mais Mas vamos lá O que que eu vou ganhar Pra Eu vou ganhar o que Em cima de um canal Com 211 inscritos E eu tendo 53 mil Qual é o alcance maior Hein tio É o meu Ou o Share the Ride BR É só você fazer as contas Né Então larga de ser estúpido Bobão Entenda Que eu Repercuti O comentário do amigo Do Share the Ride BR Porque o cara Ele me chamou a atenção Ele fez o certo E eu Ô bobão Meu ex inscrito bobão Eu Estou negociando Com a Royal Winfield Pra eles me patrocinarem Junto com o Motoka 071 Seu bobão Então se eu fosse um cara Altamente interesseiro Como eu sei que tem um monte de youtuber aí Que só faz conteúdo Legal Porque tem interesse Da montadora Sempre tá apoiando E chamando pra cocktail E aí eu não tô falando dos meus amigos não Tô falando de outros youtubers Tá Eu tenho amigos que fazem isso também Mas eu amo eles de paixão Eu os amo tá Não fica chateado comigo não Eu amo vocês Vocês sabem que são vocês Vocês sabem Eu amo vocês Mas os que eu tô criticando São outros aí É Então Eu perco a piada Mas Eu perco o amigo Mas não perco a piada Mas É Se eu fosse esse tipo de youtuber De produtor de conteúdo Cê acha tio Que eu ia falar mal da Royal Winfield Sendo que eu e o Motoka Meu sócio Motoka 071 E aí Lá Solta o vídeo aí vai Parou 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 Deixa eu te perguntar uma coisa Você tá afim de ganhar a CB400? No canal do Chico Sepúlveda Tá rolando uma rifa de uma CB400 Lá você pode comprar as cotas E concorrer a essa moto Você vai tá ajudando Eu e o Chico A fazer um documentário Sobre a Patagônia Então todas as pessoas Que comprarem uma cota Ou mais da CB400 Além de concorrer a essa bela máquina Vai participar do grupo Fechado do Telegram Faça parte dessa aventura Vem na garupa com a gente Conto com a ajuda de vocês hein Vamos pro vídeo então meu filho Pronto Eu e o Motoka 071 Iríamos Falar de alguma coisa Contra a Royal Sendo que a gente Está Pleiteando um patrocínio Com a Royal Winfield A gente tá pleiteando aí Um subsídio A uma Himalaya Pro nosso projeto da Patagônia Se liga Zé Ruelão Bobão Você acha que eu vou dar um tiro No meu pé? Falando mal De uma montadora Que eu quero um patrocínio Ô Acorda Eu falo isso Eu faço isso E outra coisa Antes de lançar aquele vídeo Eu mandei pro meu sócio Porque eu não sou doido Então eu falei Andrezinho Olha aí Me dá ok Se eu posso lançar esse vídeo Pra depois você não brigar comigo Aí o André olhou E ele falou assim Taca o pau Chicão Tá de boa Aí eu Certeza Certeza Taca o pau Pronto Lancei o vídeo Quem mandou foi o André Não tem culpa de nada Então Se eu fosse um cara Interesseiro mesmo Eu não ia lançar esse vídeo Criticando a Royal E outra coisa Meu ex inscrito bobão Eu mandei pro pessoal Do marketing da Royal Eles tem esse vídeo Eu mandei pra eles Você pode me chamar de Homem bomba Suicida Atirador de pé Porque Cara Eu não quero ter rabo preso Com ninguém Eu não tenho rabo preso Com ninguém Se eu Quero fazer Um vídeo Com uma moto Quero patrocínio Beleza Quer dar Beleza Não quer Eu compro Ah mas você é rico Cara Eu garanto a você Eu não sou rico Tá Mas O que eu posso dizer É o seguinte Eu trabalho pra caramba Eu sou rico de saúde De amor De força De vontade E trabalho pra caramba Eu sou tipo O pai Do Chris Eu tenho Três empregos Caminhando pro quarto Então cara Relaxa aí Tá Não fala abobrinha Não E aí Em relação As tretas Que eu faço As pseudo tretas E as tretas Eu sou treteiro Às vezes Mas geralmente Galera Eu coloco A minha cara Tapa Eu dou No meus bois Eu boto a minha cara Eu brigo com todas as montadoras Vamos lá É só olhar meu canal Eu briguei já com a Honda Passei boa parte Do meu tempo Brigando com a Honda E a XRE Hoje eu estou em paz Com a XRE Porque ela acalmou Meu coração Mesmo que a galera fale Ah a gente está trincando A gente está trincando Ah vamos se lascar Não trinca mais não Mas meu amigo Dan Da RL Motos Diz que trinca Então vamos ver Estou esperando viu Dan Ah e meu querido amigo Fabrício da Lua Diz que trinca Fabrício eu quero provas Eu quero Ibagens Eu quero Ibagens Ibagens Banda Ibagens pra mim Então Ai ai Eu já briguei com a Roy Eu já briguei com o Picolé Chuchu O pessoal do Picolé Chuchu O pessoal de imprensa De marketing Eles não querem nem conversa comigo O pessoal do Picolé Chuchu Nada Eles não querem nem papo comigo Eles não querem Eles me ignoram O pessoal da Honda Também me ignora Eu fui convidado pra algum coquetel Não É deixa eu ver Kawasaki Não tenho nada contra Mas também Eu nunca briguei com a Kawasaki É verdade Ah eu acho que eu vou brigar com a Kawasaki Vou fazer um vídeo da Vulcan Pronto eu vou falar da Vulcan Ai eu vou quebrar o palco Vou arrumar a conclusão com a Kawasaki Pronto Pessoal preparem-se Farei um vídeo sobre a Vulcan Podem me cobrar BMW Já arrumei pra confusão Até chama a BMW de prima Prima de luxo né Ah o que mais Ah galera Até com a Raul Ju Que é minha parceira Raul Ju Os caras são meus parceiros O pessoal de direção da Raul Ju Os caras não gostam de mim não Porque eu falo Eu falo mesmo Até minha amiga Cintia disse assim Ó o cara não fala essas coisas não Que os caras lá da JTOL e da JTZ Vão ficar puto da vida com você Ele disse Ah Quer nem saber Eu pago as minhas contas Eu compro as minhas modos Ninguém me dá nada Ah eu falo o que eu quero Pronto E se não rolar o subsídio da Royal Asal deles Tá Não tem problema Se rolar o subsídio Alegria pra todos Beleza Show de bola Vamos nessa Eu e o Motoka Se não rolar A gente vai com outra moto Não tem problema A gente vai fazer um sucesso aí Essa nossa websérie aí da Patagônia Será um sucesso E a gente Nem que a gente vá Realmente de Crosser 150 Porque a Crosser bombou agora Picolé de chuchu bombou aí com essa Crosser A gente vai Tá Nem que a gente vá de jegue Mas a gente vai Tá Mas depender de montadora Nem a pau Tá E é isso galera Quem quiser me achar 3T Pode me achar Quem quiser me achar Um cara que fala a verdade Pode achar Mas Sinceramente Eu me acho um cara Sincero e honesto com vocês Eu sempre fui honesto Sincero Sempre falei tudo Sempre deixei claro as minhas coisas Sempre fui muito correto Sempre fui muito cristalino E transparente com vocês Então Não sei porque que fala Que eu sou treteiro Minha querida amiga Amanda Pagliari Diz que eu sou O João Kleber Dos Dos motovloggers Eu não concordo Eu sou mais bonito E eu sou muito pior Do que o João Kleber Beijo Até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau